Lívia Andrade colocou ainda mais lenha na fogueira com pétala barreiros na tarde desta quarta-feira dia 20. A apresentadora fez um extenso desabafo nas redes sociais, ironizando a atitude da influência após o fim do seu relacionamento com o empresário Marcos Araújo, atual noivo da comunicadora. Dinheiro é foda mesmo, enquanto estava com um cartão de crédito sem limites nas mãos, era um cara maravilhoso, inclusive era bajulado pela família inteira, que era carregado para cima e para baixo pelo mundo afora. Era um pai tão incrível que um filho não bastava, precisou planejar o segundo porque a família era muito feliz e o ambiente familiar era perfeito para criar crianças. Ficaram um ano todinho tentando engravidar, mas não rolou, foi só separar e a teta secar que tudo mudou. Mulher, se você tem uma relação abusiva e é consciente disso e se permite passar por isso por dinheiro e artigos de luxo, não presta tanto quanto o homem que você convive. Encerrou Lívia Andrade. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho.